Oais Mães Vôo! Temos mais um episódio de Pokémon Esmeralda Randomizado O último episódio a gente capturou o Chupeta Aqui, ó Faz companheira pro Blizzcashu Pe 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 E que cidade é essa? Chega o Zipetalburg pa 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 pai Pa 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 paai Agora a gente Onde a gente já ouviu esse nome antes? Petalburgo Eles não traduziram Petalburgo? Não Como é que ficaria? Não sei Aqui é o lugar onde fica meu papai Então vamos lá visitar meu papai Ele é líder de ginásio Vamos derrotar ele agora É hora Ô papai, você é careca Hã? Bem, isso não é bicha Tá Então já terminou a mudança Estou surpreso que você conseguiu chegar até aqui Olha só, você já tem um Pokémon Parece tudo bicha E esses nomes escrotas Então acho que você vai se tornar um bom treinador Como eu, bicha Ainda bem que tem uma vírgula ali Ah, agora ele botou viva Isso é uma ótima notícia Pensa em positivos, vamos em frente Quem é você? Eu queria ter um Pokémon Por favor E então né A pessoa vai entrando assim na casa dos outros Eu acho muito Ele entra na casa do Daniel assim e fala Eu quero ter um Pokémon Eu quero seu computador, por favor Eu queria ter um Pokémon, por favor Olha, imagina se o PC Certo, você é Wally, não é? Hum, Wally Pensa se o PC do Daniel que faz O que você faria da vida do Daniel? Eu estou indo para ficar com meus parentes imediativo Sem internet, assim Não, mas sem PC Sem PC, sem internet Eu ia ficar escrevendo um livro Mentira Verdade Você ia ficar desenhando peito Eu nem desenho Aham Já está valendo Ah, sem internet tem um monte de jogo no PC Não, mas... Sem computador Sem computador Tem o meu U Não, sem o U Só no meio do mato No meio do mato Não, não Tem o DS No meio do mato Sem tecnologia, menina Tem o DS, caramba Só você e o seu corpo Aí eu só duro Duro? Durmo Ah tá Eu pensei Já que eu vou ficar sozinho Então eu queria ter um Pokémon comigo Ai, então vamos perguntar para qualquer estranho, né? Vamos lá Mas eu nunca peguei um Pokémon antes Eu não sei como é Oh, veja Bicho Você ouviu isso, certo? Vá com o Wally Certe-se de que ele pegue um Pokémon Ou não, vai ele sozinho O nome dele também não vai ser Wally Wally Wally, aqui, né? Vem o meu Pokémon Recebeu um Zigue Zague Pererê Pererê Oh, uau Que Pokémon lixo Parece até um escravo de H&M's Um Pokémon? Nossa, vai precisar dos escravo para os H&M's Eu vou te dar uma Pokébola Eu vou te dar Pokébola também Vai, frente Wally recebeu Uma Pokébola Oh, uau Obrigado Uou Bicha, bicha Como você sabe que... Como sabe que eu sou bicha, moça? Você pode vir comigo? Talvez porque tá escrito no seu texto He he Ele leu ali o texto do papai Tá escrito na sua caixa de texto Paran, paran Dioguinho é muito gay Ele é, gosta de pênis Eu não Bicha Bicha Pokémon esconde-se na grama alta Como esta, não é? Por favor, veja se eu consigo pegar uma corretamente Uou Paran Paran Iiii Ok Eita Sidra Apareceu Ele já começou a pelan Vai Lunatone Ok Eu acho que o nosso pai é meio dislexico assim Ele não sabe o que é Zig Zagun e Lunatone Eita, já começou a pelan Ai ele perde Eu acho que o jogo trava, tipo assim Hum Mas ele vai tocar Pokémon Oi? Ele sofreu Poison? Que? Ah, o jogo vai explodir viu Ai meu deus, ai meu deus Ele ta sofreu, oi? Tô OI 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 O Olhy vai morrer Oh não O que que ta acontecendo? O Olhy ta envenenado O Olhy ta envenenado O que que ta acontecendo nesse mundo? Ai não captura Que mundo é esse que a gente tá? Será que ele vai usar o Cidra sempre? Vai. Vou usar o Kindra. Imagina se fosse um Lindor ele ficar usando o Lindor toda hora. Consegui! Oba! Meu primeiro Pokémon! Se bem que você não enfrenta muito. Bicho, obrigado! Vamos logo para o ginásio. Então como foi? Obrigado! Sim, consegui! Aqui só o Pokémon de volta. Aqui só o Zigzagoon de volta. Pega a lua assim, né? Bicho, obrigado por vir comigo. Vocês dois me ajudaram a capturar o meu próprio Pokémon. Opa! Opa! Prometo que vou cuidar dele. Oh! Minha mãe estava esperando. Então tenho que ir. Tchau, bicho. Não precisava dessa última parte, mas tudo bem, né? Agora... Bicho, se você quer ser um forte treinador, aqui minha dica. Vá para Rust Boro. É depois da sua cidade. Lá você desafia a líder do ginásio, Roxane. Roxane. Depois dela, vá para os outros ginásios e derrote seus líderes. Colete as insígnias deles, entendeu? Eu sou o líder de ginásio também. Nós vamos lutar um dia, bicha. Mas isso é só depois que você ficar mais forte. Tá me chamando de fraco. Tchau. Então a gente tem que voltar depois para cá, né? Fazer o quê? Ele nos expulsou aqui. Aqui eu acho que é a casa do Wally. Casa do Wally. O legal é que ele nem coloca... O legal é que tipo... O legal é que na placa da casa eles não colocam nem o nome dos pais assim, né? Wally que é o dono da casa. Ele que manda na casa. Você. Ah, você deve ser bicha. Que que tem aqui? Tem purpurinha no meu corpo? Que que eu tenho aqui? Eu devo ter alguma coisa escrita aqui assim que eu sou bicha, né? Tipo... Eu amo Madonna. Tipo assim... Sou um fã de Kiana. Qual o preconceito? É... Muito obrigado por... Todo cara que ama Madonna é bicha? Ah, olha essa frase aí, hein? Muito obrigado por brincar com o Wally um pouquinho. Ele é muito frágil. Hum... Não é frágil não, hein? Eu vi ele na cama ali. Não é frágil não, hein? E muito doente desde que ele era um bebê. E depois pergunta por que que... Iiiiih! Iiiih! Você pegou a Aids e ele era doente, você... Iiiih! Ele vai viajar e ficar com os meus parentes em Vendor Turf por um tempo. Você pegou uns negócios esquisitos, hein? O ar é muito mais limpo lá do que aqui. Adeus! Ele tá perguntando. Adeus? Onde está o Wally? Ele já saiu o nosso Wally. Onde está o Wally, hein? Ah, aí sim, hein? Eu me pergunto onde ele poderia estar até agora. Olha aí, ó Wally. O Wally ficou muito feliz quando ele me disse que ele pegou um Pokémon. Faz muito tempo que eu não vejo sorrir assim. Ele quase morreu, né? Na verdade, na luta. Então vamos lá, né? Vamos lá. O que é você? É um bandido. Eu sinto que você não estava no Rubi Zafira. Com licença. Eu sempre achei que era uma máscara. Agora eu percebi que é um óculos de som. Sério? Sério, Daniel? Eu sempre percebi que é um óculos de som. Mas olha só. Eu vou fazer a voz do Silvio Santos pra ele. Mas olha só. Mas parece uma máscara. Faz a voz do Silvio Santos pra ele. Mas olha só. Pelas roupas, acho que você é um treinador Pokémon. Pelas roupas, acho que você é um treinador Pokémon. Ei, talvez não seja. Sua roupa está bastante soja. É por isso que você acha que eu sou bicho, é isso? Ou você é um treinador novato. Ou também é apenas uma criança comum. Eu vago pela terra buscando treinadores talentosos. Eu vago pela terra. O cara é um espírito. Sinto muito ter tomado o seu tempo. Tchau. Vem o Silvio Santos. Ele parece tipo o Silvio Santos quando vai pra Florida. Vocês já viram as roupas que ele usa assim? Já. Ele usa tipo uma camisa maior florida assim. Com um shortinho. Silvio Santos tá velho. Do nada. Ele tá tipo mais de 80 anos. Eu acho que ele tá quase 90. Opa! Ele é Kid. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Todos os nossos Pokémon vão ser fêmeas. Que isso? Mas você nunca vai conseguir. Ah, tá aqui rapaz. Mas você nunca vai conseguir voar ele. Como assim? Ele não tem última evolução, seu noobzão. Será? É a terceira geração, Dioguinho. Aham. Aham. Tá. Já perdeu o QI. Que ganhou. Já. Agora o seu não bateu. Já caiu já o QI de novo. Derrubar. Tem um QI rolátil. Depende do clima, assim. O legal é que eu fico derrubando ele várias vezes, né? Tipo, ele levanta assim, eu derrubo. Ele levanta e derruba assim. Tipo, bullying nele. Falando em clima, eu tava vendo que uma das máquinas de previsão do tempo do Brasil tava começando a parar de funcionar. E daí que não vai mais ter previsão do tempo nos jornais. Ixi. Pelo menos por perto, assim. Pelo menos corretamente. Brasil, né, gente? Eles vão começar a inventar. Correu. Então, amanhã vai nevar. Acho que vai chover. Amanhã vai nevar aqui em sofá, tipo. Pokebola, vai. Preciso comprar umas pokebolas novas, tio. Nice. Oba. Por que todo mundo fala oba nesse jogo? Oba. 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 É um pokémon elétrico. Acumula eletricidade. Ele entra em contato com o metal e descarrega acidentalmente toda a eletricidade armazenada. Grita. Agita os braços. Em círculo para recarregar. Porque ele tá eletromaiosco ali. Ele gita assim. Mentira. Ele faz assim. Que nome? É, eu lembro quase do... Do... Ele fala assim disso. Que nome? Vai. Rápido. Rápido. Vai. Pense. Pense. Baixa o santas. Baixa o santo. Quem? Ah, não tem como comer assim. Tarado. Não precisa ser tarado. Não é só quem é o botão. Tomada. Tomada. Ah, o que que é aquele negócio que... Nossa, gente. Qual o nome do negócio que foi na tomada? Esqueci o nome. Um adaptador de corrente. Não. Sei lá. É o adaptador. Benjamim. Sei lá. Ah, vou chamar de Benjamim. Olha o Benjamim. Pode. Como é que você vê fêmea? Benjamina. Benjaminha bunda. Genja. Não, mas vou chamar de Benjamim mesmo. Sabe o que é Genja? Benjamina. Não. Benjamim. Sabe o que é Genja? Não. Que que é isso? Maconha. Eu não sei. Como você sabe disso, Daniel? Daniel! A causa dos sites. Oh, tá bom. Que site, Daniel? Que site é esse que você tá visitando? Dos Google. Eu preciso comprar pokebola. Vou lá. Aqui, ó. Mas não faça isso. Não faça isso. É do mal. É tipo Deep Web isso aí? Não, não. Acho que um meme de internet. Como eu sinto falta de corrida em todos os lugares? HeartGold dá pra correr. As drogas fazem, não. Saudades HeartGold. Hippie. Saudades Periumpion. Saudades Brotosor. Ampere. Quem que são eles? Nunca ouvi falar desses nomes antes. Resetou meu cérebro. Igual o Ash. Igual o Ash. Vai pra outra geração. Ele vai pra outra região e reseta o cérebro. Mas por que pelotas? Por que pelotas? Ele leva uma bola premium. Ae. Tchau. Ah, preciso comprar uns poção também. Que já tô vendo minha futura aqui. Ah, você tem a blitz. Dois. Descarrega tudo. Até o fim. Vamos lá. Até você achar um ginásio fantasma. Vamo lá. Deixa eu fazer um ataque aqui que o Elekid tem. O Benjamin quer dizer. Ae o Benjamin! Nada. Encarar e ataque rápido. Ah, só tem... Quick attack. Esse aqui ele tinha atac... Agora ele tem ataque elétrico. Tic, 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 tic. Ah, é correndo. É engraçado, é o correndo. Corre assim. Opa, Benjamin. O Benjamin. Eu tenho raiva quando eu capturo um Pokémon. E é tipo, quando eu vou nessa rota de novo eu tenho um Pokémon tipo... Um nível mais alto que eu capturei, sabe? Nossa. Eu tenho raiva disso. Mas esse tá menor que o meu. Ataque rápido. Você vai ficar paralisando. Então, isso que eu tinha percebido agora. Eu fiquei usando ataque físico toda hora em cima dele. Ele tipo, não paralisou nenhuma vez quando eu fui capturar o Benjamin. Foi sorte. Sorte de bicho. Sorte de iniciante bicha. Sorte de chupeta. Ele é chupeta. Ele teve sorte. Sorte de chupeta. Você conhece a sorte de chupeta, né? Estou presenciando agora. Vocês estão presenciando. E eu estou presenciando. Ah, não quero nem presenciar também. Eu sou uma vaca. Eu sou uma vaca. Mas qual o problema que vocês estão falando de chupeta? Chupeta é um negócio que o bebê coloca na boca. Não sou o bebê, né? Não sou o bebê, né, jovenzinho? Eu não sei o que você tá falando. Você é muito inocente, meu jovem. Você tem muita prima da vida. Você tem muita prima. Deixa eu lutar com os treinadores lá. Chupeta não é aquilo que fazem no carro também. Ah, não. Eu não sou um treinador. É. Opa. Ah, você pode fazer no carro também, né? Mas, não encara os treinadores. Será um desafio para batalhar. Se não desejar batalhar, tente fugir da visão deles para batalhar. Fala aí, jovem. Deixa pegar nas areia tão divertido. Ó o Tista. Ó o Tista aí, ó. Uma pessoa ficou o dia inteiro correndo na areia por causa disso. Tá bom, né? Eu também faria isso. A gente já sabe, Dani. A gente já sabe. A gente conhece. O Daniel. O Daniel. O Daniel. O Daniel. O Daniel. A gente já sabe. Já sabemos, Daniel. Ai, meu Deus. Essa gameplay. O que está acontecendo nessa gameplay? O Daniel. Chupeta. A gente pode usar. Ah, é quando chupre. Ah. A gente não tem ataques que atingem Pokémon Sentasmas. Tem sim. Você copia aí que você está usando. Ah, é de tremas? É de tremas. Eu estava jurando que era... Era... Ai, droga. Eu estava jurando que era normal. chupeta tá paralisado, não se move agora você tá bom iiiiiiiiiiii chupeta tá paralisado e ai vai perder pra mim como é essa e ai vai ter que pegar a chupeta dele não, não vão perder ai vai ter que pegar a chupeta dele ai pior que por favor acerta ai, paralisia ufa vou ter que ficar usando a poção ainda bem que eu comprei a poção vai chupeta vai chupeta não tem como, eu não tenho item você não tem berry não, só orange berry e patch a berry ha vocês sabem, e de novo que como eu sou um treinador esperto eu carrego mais de um chupete não fala isso daniel não fala isso daniel por favor, por favor daniel não carregue mais de um carrego dois chupetes você tem duas chupetas tem um jovem opa mentira é um dos cu é um que? é um do cu? é um do cu? meu deus esse olho meu deus que creepy esse olho noite e sombra esse guap não é tipo roubado é que ele ta no nível 7 né é verdade é o que tira a mesma quantidade do nível não olha o fruto será que eu faço ele gastar todo o PP? quer que eu faça a técnica de Eevee? não eu vou fazer a técnica de Eevee se eu chupeta morrer não bom então agora vou fazer a técnica do Eevee esse aqui não tem nada noite e sombra noite e sombra noite e sombria noite e sombria eu to usando struggle sim porque você não tem golpe é verdade ai agora sumiu ah esqueci de ver ops ops agora eu tenho que usar a técnica do negócio do Eevee que ódio quero que você ganhe experiência eu não vai ganhar eu vou encarar você noite e sombria como faz falta um foresight um foresight dessas horas cheia de horror e terror noite e sombria vai matar com a noite noite e sombria meu deus o que ta acontecendo com ele quebrou quebrou aqui aperta o botãozinho ali o fantasma ta falando o demônio ta falando quando acabar a luta que fala acabou acorda vencemos com struggle rabo chicote rabo chicote a brisa tem rabo tem eu sei que a chance tem um raboinho não tem nunca percebi eu acho que não rosna imagina a brisa e rosna vou te matar vou arrancar seus pelos vou arrancar seus intestinos pela boca não acorda acabou a luta noite sombria noite sombria ele vai morrer lalalalala lalalalala noite sombria o que já lançou pokemon ultrassai ultraman a gente pode falar dos não banido do youtube calma coloca um aviso antes vamos falar de spoilers de ultrassai ultraman se você não quer aproveita que a gente não ta matando bicho e passa pra frente do video é algum minuto ai vai ter algum minuto ai ai quando sai da tela um anuncio de spoiler vocês podem voltar vixi o bicho ta alesado e quando a gente ah não ai do som por favor que sabria rosna 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 ah a gente isso me da sono eu também então e ai agora vai começar os spoilers tchau você que não quer ouvir tchau vai pra frente mas não saia do video vem o curtir stacataca stacataca e ai você já virou stacataca no no aquele negócio que você da carinho nele ele vira uma coisa um bloquinho assim só tipo ele as pernas dele recolhe assim é mó legalzinha e tipo acho legal porque a pocajinha dele fala que ele ele é uma junção de vários cada olhinho daqueles é um organismo separado assim e eu acho engraçado que tipo quando você vai dar um negocinho pra ele comer assim aí abre só uma janelinha que é um olhinho assim pra ele comer acho mais engraçado o que você vai falar dos spoilers? não pra comentar pra comentar da equipe rocket é da equipe rocket bicho que nem a gente que é arco-ínex e ai o que você achou dioguinho? meu deus meu deus que bugou ele bugou e eu achei que agora ficou chato o jogo ou isso que eu achei não só não concentra no jogo concentra assim ó ultra ultra boom lá na frente eu não sei não joguei ainda não mas do que saiu né o infeliz das coisas que já saiu ah eu gostei da equipe vilãs lá olha pra frente infeliz você ta falando pra aqui ta falando pro seu pênis eu to fazendo um papo aqui ai meu deus não quero saber como é ir não tenho mente criativa nessas horas ta bom gente eu sou uma pessoa que tem mente criativa então né eu não queria ter visto isso eu gostei ai meu deus olha o autista aqui ele conversa com os próprios órgãos eu gostei ele é aqueles caras tipo aqueles prisioneiros que ta sendo tipo a cara censurada assim com a voz bugada sabe eu não queria eu não queria bater ele mas eu eu acabei estuprando ela e bati ela aquelas vozes censuradas assim com cara de mosaico assim eu gostei não chora não chora não chora um pouquinho da mudança da história lá que faz com a lusa mini ela vai tipo lusa demonia eu gostei que que é a lusa mini que eu não vi você tava conversando com o seu pai dizer então não é tipo tão assim tão do mal entendeu não mas essa ai você ta falando do anime ou é do jogo acho que do jogo do anime ela não parece ser do mal ela quer fazer as coisas mas assim parece parece que vai ser um pouquinho parecido com o anime parece que é o faba que vai tá meio que com o giovanni nessa maracutaia ai toda ah tá então eu não sei direito eu não vi o jogo então parece que ela não vai ser tão mal assim eu achei legal eu achei meio triste ela ser daquele jeito sem múltiplo você sabe porque que ela é assim? ah porque o marido dela desapareceu ela ficou meio ela ficou meio é o marido dela o que ele ta fazendo ele ta na ilha alimentando pokémons sim é ele? é ele ele é o marido eu não sabia é o moon eu não sabia que ele era o marido o paizinho da lily é sim eu sempre achei que a lily era a mais velha eu não sei porque pra mim parece que o gladion é o mais novo não sei porque agora aquela ilha fica onde? ela fica por ai no meio do mar fica lá no ultra espaço e das novas novas ultra beasts hein joguinho na evolução do pó e pó e pó só a que é tipo venenoso que é legalzinho a evolução do pó e pó e pó é muito mega bedrill só que do capeta endemoniada pô agora fica ai né a questão ah não tá é porque o pessoal considera é ultra beast lá também o cosmog e tal ah ele é ultra beast é então mas porque tipo a lunada e o fogaleu também são é então mas é que agora que saia mesmo assim uma realmente assim né tipo que o pessoal considera as vezes mais lendário né o fogaleu e tal mas agora saia mesmo uma ultra beast assim realmente ultra beast totalmente outra bicha que tem evolução né é então esse jogo a sétima geração tá tipo quebrando muitos muitos tipo como fala padrões sabe tipo assim normalmente antes da até a sexta geração nenhum lendário evoluía tipo não existia isso sabe agora tem tipo o solgaleio o cosmog e o cosmoem evoluem sim tipo agora a pokemon company meio que confirmou que o type no e o silva eles são lendários também porque eu acho que no twitter eles escreveram tipo um post que tipo quando estavam distribuindo o silva eles falaram tem a chance de pegar esse pokemon lendário silva então tipo eles tão quebrando várias várias padrões assim que as pessoas achavam que tinha sabe do que é ser lendário e outras coisas também e aquele gato eletro zeraoraoraoraoraora achei legalzinho mas tipo pra mim ele parece tão digimon ele parece muito um digimon gente eu sei que parece meio assim é é pokemon hoje em dia tá virando digimon não não é isso é porque ele ele realmente se você pegar uns digimon assim ele lembra algum digimon eu não sei se ele tivesse mais ele lembra algum digimon assim se bem que renamon não tem roupa é então ele lembrou um pouquinho do renamon assim alguns digimon eles tem tipo roupa algo assim é aquela é a forma base do lucario aí depois ele vai pro mega lugar e é um digimon digimon então mas é achei legalzinho vai ele achei legalzinho ele tá acima da média vai eu dizer a hora mas pra mim ele não parece muito lendário ele parece muito tipo lucario sabe as pessoas confundiriam que ele é lendário mas na verdade ele não é lendário ou tipo sei lá zoroark meu deus não vai não 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 que mais que tem assim não da assim vai da pra gravar um que mais que mais e do novo do ultra necrosma ah mano aquele lá é digimon aquilo é o capeta em pessoa em luz mas daquela forma dele lá dá pra ele ficar daquela forma depois que acaba a batalha ou não eu não sei como é que funciona acho que não acho que é durante a batalha só porque pelo visto você tem que clicar no negocinho lá sabe igual a mega evolução ah tá então acho que ele transforma depois da batalha e como você consegue esse negocinho dele aí ai você tem que jogar o jogo né não sei o jogo jovem não é um zemovie não não sei jovenzinho não sei não sei só sei que é muito capetone com aquela forma lá e tava e tipo tava estranhando assim ai aleluia e eu tava estranhando assim que não tinha lendário dragão nessa geração né porque Pokémon Company ama fazer lendário dragão que dragões são lendários é eu tava sentindo falta assim agora tem um negócio aí o necrosma apesar que já tinha o Guzlord que é dragão e tem o a evolução do Poipoli que também é dragão qual é o nome do cara lá do mega bedrill veneroso lá sei lá não sei o nome dele eu acho que é Naganadel um negócio assim ó tem os novos o Poipoli que é o pequenininho o envenenoso a evolução dele eu acho que é Naganadel se não me engano ai tem os takataka tem o takatakataka qual que é o outro que vocês podem é eu acho que é Blascephalon por causa eu lembro por causa desse nome ovo fervido ovo fervido ovo fervido opa o joguinho acorda joguinho já venceu ai ele tem mais um vai ficar tipo assim bom tirao 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 robo chicote Já que o Blizz Cachor é mais defensivo Ah, não vence Aê, Daniel Vou te matar, Daniel Tem areia nos sapatos Muita areia Olha, meia hora No próximo episódio Tá bom, no próximo episódio, enquanto eu tô voltando lá A gente vê o que tem mais pra frente Essa batalha contra o Durskull Então, não se inscrevam de Dar like no vídeo, de comentar De se inscrever no vídeo No canal Vai lá ver nosso Facebook Vai lá ver nosso Facebook Compre Ultra Sun e Ultra Moon Não Tá bom? Nintendo, paga a gente Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti